Fortaleza tem recorde de público na retomada da torcida Arena Castelão Na partida contra o Atlético Paranaense Nessa partida, inclusive, Lucas Lima jogou muita bola Jogou muita bola, fez gol, assistência E foi o Lucas Lima que a gente esperava Eu quero comentar um pouco mais sobre isso E falar também de Bruno Melo Que completou 200 jogos com a camisa do Fortaleza 200 jogos com a camisa do Tricolor Um jogador que acaba, que ainda é muito contestado Está aqui desde a base E eu faço até uma pergunta antes de saltar a vinheta Que eu nem costumo fazer isso Bruno Melo é seu ídolo ou não? Porque do Fortaleza eu acho que ele é sim uma grande bandeira Como muitos são e alguns torcedores acabam não aceitando Mas tudo isso aqui no BL Diz aí, diz aí qual a tua opinião Salve, salve, nação Tricolor Me chamo Dudu Damasceno Você está no Bora Leão Onde encontra conteúdo sobre Fortaleza, meu amigo Todo santo dia, todo dia tem conteúdo novo De torcedor para torcedor, de leão para leão Então, deixa o teu like, deixa a tua curtida, teu like Teu joinha para fortalecer o seu trabalho É super importante Rapidinho você faz isso, cara Deixa teu like Deixa teu like, mano Estou esperando Estou esperando tu deixar teu like E eu quero te dar uma dica aqui Porque é para tu baixar o OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol do planeta Para você ter no teu celular, cara Não importa se ele é Android Se é iOS É completamente gratuito Lá tu assiste jogos ao vivo, exclusivo, de graça Da Bundesliga, tá? O Campeonato Alemão Bairro de Munique Borussia Dortmund Lewandowski Haaland Baixão no futebol Que tu não vai se arrepender Isso eu te garanto Te garanto Tranquilo? Então vamos lá Vamos lá Começar aqui com essa matéria Do O Povo, tá? Matéria assinada pelo Lennon Costa Fortaleza versus Atlético Paranaense Teve maior público da Arena Castelão Desde a retomada da torcida, tá? Isso até é uma brincadeira Porque nas últimas Acho que foi na última semana, né? No último domingo Quando o Ceará tinha enfrentado o Bragantino O pessoal do Bora Pro Racha Que é um canal do Ceará Falando que o Ceará tinha o recorde Sendo que tinha sido o primeiro jogo Com 30% liberado, né? Enfim Cada jogo A tendência é esse recorde ser quebrado Tanto Fortaleza quanto o Ceará Vai liberando mais público A vacinação vai avançando Mas é muito bacana, cara Ver o torcedor presente na Arena Castelão novamente Eu ainda, infelizmente Não pude ir, tá? Ainda não pude ir Pro jogo Ainda não tomei minha segunda dose Tô ansioso Não vou por esse jogo contra o Atlético Mineiro A tendência é que se eu conseguisse Tudo dar certo No melhor dos cenários Eu ir contra o São Paulo Que é o próximo jogo pelo brasileiro Dentro de casa, tá? Mas aqui Pra trazer os números A vitória de Fortaleza Sobre o Atlético Paranaense Por 3x0 Contou com a maior presença de público Na Arena Castelão Desde a retomada do estádio Estiveram presentes na noite de sábado 7.011 torcedores Sendo 4.810 sócios E 2.201 que compraram ingressos, tá? Você já foi no Castelão nesse retorno? Diz aí pra mim E a tendência é que a partida Contra o Atlético Mineiro Por mais Que aquele placado de jogo de ida Tenha sido horrível Seja outro recorde, né? A torcida vai chegar junto Vai aplaudir esse time Vai fazer uma linda festa Independente do que aconteça, né? E vai sendo superado Cada vez mais O sócio torcedor Novamente avançando, né? O sócio torcedor Que tava estagnado, né? A gente passa por uma grande crise no Brasil Mas A tendência é ir aumentando Jogo a jogo Eu tô muito ansioso Tô muito ansioso De verdade É Vendo como é que vai ser A cobertura por lá, né? Como é que vai ser A questão de live antes Depois do jogo Mas isso a gente tá resolvendo Mas eu peço pra vocês Mais uma vez Se você quer ir pro jogo Cara, você vacina Só vai pro jogo Se tiver as duas doses, né? Então Agilize isso aí A gente tava vivendo Um momento Mágico Um momento Espetacular Que eu sofro Por não ter conseguido A minha segunda dose Mas tem gente Que já poderia ter tomado A segunda dose Que simplesmente não tomou Não sei porquê Tá? Se proteja Proteja os outros E vai pro estádio Vai pro estádio Quero falar agora De Bruno Melo, né? Que foi a pergunta Que eu fiz no início Bruno Melo é seu ídolo ou não? Talvez Eu não sei se ele é meu ídolo Meu ídolo, meu Deus Mas eu acho que o Bruno Melo É uma figura muito importante Pro Fortaleza Tá aqui Há muitos anos, né? A gente teve presente No acesso de 2017 Foi super importante Naquele acesso No acesso de 2018 também Desde 2019 Ele alterna muito Titularidade e reserva No primeiro momento Com o Carlinhos E depois Agora com o Lucas Crisquinha O Lucas Crisquinha É o titular Fácil da posição Mas eu acho Que a gente tem que valorizar O atleta Independente Se você acha Que ele é muito bom jogador Ou não A história que o Bruno Melo Tem no Fortaleza É algo Muito importante É algo que Muita gente só vai dar valor Quando ele sair daqui Quando se aposentar Quando for para outro clube Tá? E 200 jogos É muito jogo É muito jogo É muito jogo E eu já vejo hoje O Lucas Lima O Lucas Lima É o próximo assunto Calma Eu já vejo hoje O Bruno Melo Novamente como uma peça útil Sabe? Já vejo O Bruno Melo Sendo mais utilizado De novo O Crispim Será o titular O Crispim é o titular Ali naquela Ala pela esquerda Mas o Bruno Melo Já se mostrou competitivo Foi importante No jogo contra o Chapecoense É um cara Que tem a bola aérea Muito boa Então Acho que Se duvidar É um dos melhores De bola aérea Do nosso elenco Mesmo sendo lateral Pela esquerda Pode jogar de zagueiro Enfim Valorizem aí Bruno Melo 200 jogos 200 jogos É muito jogo É muito jogo Foram Jogos ruins E jogos bons E quem fez jogo bom? Sábado Lucas Lima Lucas Lima Realmente teve uma atuação De gala Uma atuação De como a gente esperava O Lucas Lima A gente sabia Quando o Lucas Lima Chegou ao Fortaleza Que ele não nos daria A intensidade Que por exemplo O Matheus Vargas dá Mas a gente esperava Uma qualidade técnica Superior Muito superior Ao do Vargas E isso não vinha acontecendo O Lucas Lima Não desequilibrava Para o Fortaleza Com exceção da partida Contra o Internacional Lá no Rio Grande do Sul Onde de fato O Lucas Lima Jogou muito mesmo Deixou Os companheiros Na cara do gol Em algumas oportunidades Nessa partida Contra o Atlético Paranaense Ele foi Crucial Fez gol Com menos de um minuto Deu assistência Para o Robson E mostrou Que pode ser útil também Ganhamos Entre muitas aspas Mais um jogador Ele ter a confiança O torcedor Ter a confiança nele Acho que Aquele momento Onde todos os atletas Vão abraçar O Lucas Lima Após o gol dele É algo Muito emblemático Porque muita gente Falou O Lucas Lima Vai chegar Vai acabar Com o ambiente Do Fortaleza E não Os jogadores Gostam muito dele Os jogadores Ficaram extremamente Felizes Com o gol Do Lucas Lima Porque primeiro Primeiro de tudo É um gol Do Fortaleza Um gol De um companheiro Deles Mas mostra Que o Lucas Lima É importante Para o grupo Também E ganhamos Um baita jogador Se ele conseguir Jogar Um jogo desse aí A cada três rodadas Se tiver mais três Grandes jogos Do Lucas Lima A gente pega Uma vaga Na Libertadores Porque o Lucas Lima Quando quer jogar bola O Lucas Lima Quando dá o seu melhor É titular em qualquer Qualquer Talvez seja exagero É titular em qualquer Time do Brasil Não à toa Ele já foi Para a seleção brasileira Não à toa O Palmeiras Comprou ele Do Santos Por um valor absurdo Não à toa O Barcelona Em algum momento Da carreira do Lucas Lima Já tentou A contratação dele Ele tem muita qualidade Muita qualidade Isso a gente sabe Então ele precisa Nos entregar Mais Por mais vezes Mas é esse Lucas Lima Que a gente espera Não o Lucas Lima De outros jogos Lucas Lima Acho que contra o Atlético Goiâniense Foi o que ele jogou Não lembro Porque não jogou nada Contra o Sport Não jogou nada Que não marca em cima Que não acha o passe Que não finaliza Se não vai marcar em cima Decide Porque se não marcar em cima E não decidir Eu prefiro o Vargas Que pelo menos Está marcando lá em cima Para vocês conseguiram entender A minha visão Mas é isso Faltam 10 jogos No Brasileirão Mais um Na Copa do Brasil Que seria Sensacional Se fossem mais Se fossem mais 2 Então seriam 13 jogos Que a gente tem Até a finalizar Essa temporada O Lucas Lima Só pode jogar Em Campeonato Brasileiro Então são mais 10 jogos Que o Voivoda Pode utilizá-lo Na verdade 9 Que ele não pode jogar Contra o Palmeiras Então A gente precisa Desse jogador Beleza É isso O Fortaleza Já se prepara Avisando a partida Contra o Atlético Mineiro Tem até uma discussão Se entra com o time reserva Ou com o time titular Vou até fazer um vídeo Falando sobre isso Próximo sábado Às 9 horas Tem a partida Contra o América Mineiro E eu peço Eu faço convite Para você conhecer O nosso clube de membros O nosso clube de membros Seja membro BL A partir de 2,99 por mês E dentre os benefícios Você tem acesso Ao nosso grupo exclusivo No WhatsApp É 2,99 É baratinho O link está na descrição Se você tiver celular Android Aparece esse botãozinho Seja membro Então é super simples Super prático Super rápido Seja membro Seja membro Dá essa moralzinha Para a gente aí Que a gente precisa muito Do apoio financeiro De vocês Beleza pessoal Então é isso Um abraço Até a próxima E bora leão Valeu Fui